Notícias do desporto, Seleção Nacional, Cabo Verde fez hoje mais um treino de trabalho na preparação para o CEM 2021. A equipa técnica liderada pelo selecionador bobista contou com quatro reforços, Carlos Ponque, Kenny Rocha, Guerra Rodrigues e Giannini. Em comunicado, a FCF informou que Stopir atestou positivo à Covid-19 e que o mesmo está em isolamento e que não apresenta qualquer sintoma. A seleção cabo-verdeana de futebol fez hoje mais uma sessão de trabalho na preparação para o Campeonato Africano das Nações. Ontem, em comunicado, a Federação Cabo Verdeana de Futebol informou que Stopir atestou positivo à Covid-19 e que o mesmo está em isolamento. O comunicado da FCF acrescenta ainda que o jogador está bem e não apresenta quaisquer sintomas. No treino desta quarta-feira, a equipa técnica liderada pelo selecionador bobista contou com quatro reforços, Carlos Ponque, Kenny Rocha, Guerra Rodrigues e Giannini, que regressa aos convocados de bobista. Segundo o técnico Cabo Verdeano, estas duas sessões serviram para implementar as ideias e preparar fisicamente os jogadores. Já não comecei a demonstrar aquilo que ideias que não tem para jogos, mas obviamente que a Grinha sim. A maior ideia que não tem mais é melhorar a nossa capacidade física. Obviamente tem a ver também com a maneira de não poder encarar jogos. Mas, nestes primeiros dois dias, e mais para a introdução daquilo que não crê, e fazer os jogadores também entenderem que cada um deles tem que procurar ter responsabilidade em termos de individual, crê-se todo direito, fisicamente e principalmente psicologicamente. Dos 26 convocados, os defesas Dinei Borges, João Paulo Fernandes e os avançados Ria Mendes e Júlio Tavares juntar-se-ão à equipa mais tarde, uma vez que a FIFA autorizou os clubes a libertarem os jogadores só em janeiro. O defesa central Stephen Fortes deve chegar à cidade da Praia ainda esta quarta-feira. Ainda hoje, toda a comitiva nacional será submetida a testes PCR. E há esta informação da stopera que está contaminada, mas está bem de saúde.